Pastor, Mestre De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Pastor, Mestre De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Jeová direi Jeová nissi Jeová xalou Jeová xalou Jeová xalou Jeová xalou Se você conhece, cante com a gente Pastor, Mestre De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Pastor, Mestre De nada eu tenho falta, de nada eu tenho De nada eu tenho Jeová xalou Jeová nissi Jeová xalou Jeová xalou Jeová xalou Jeová xalou Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho De nada eu tenho De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta De nada eu tenho Talvez hoje você esteja assim como o povo de Judá Quando os filhos de Moab e de Amon Vieram contra eles Mas a palavra do Senhor foi Nessa peleja vocês não tereis que pelejar Parai E estai de pé E vereis a salvação do Senhor Não importa qual seja a luta Não importa qual seja a aprovação Fique de pé Fique disponível Fique atento a tudo aquilo que Ele tem pra fazer Porque Ele é fiel Ele é fiel Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe em nome de Jesus